BR-163, perímetro urbano de Sinop, um acidente de trânsito registrado pela nossa equipe aqui na altura ao acesso à estrada Monalisa. Bom, aqui a gente pode ver nas imagens do cinegrafista Jaderson Adilho um caminhão que está parado no sentido contrário da pista. Ele está desse jeito porque ele acabou rodando na pista aqui depois do acidente. Vamos mostrar aqui as marcas no chão de onde ele subiu aqui no canteiro. A gente pode ver que ele subiu por aqui no canteiro e seguiu até aquele local rodando, bateu aqui num poste, acabou quebrando parte aqui do meio fio também. Agora, como isso aconteceu, a gente vai mostrar agora para vocês nas imagens das câmeras de segurança de uma empresa que fica localizada aqui próxima. A gente pode ver que o trânsito na BR-163 está seguindo rapidamente. O veículo passa, entra na BR-163 através do acesso que tem aqui na rua Enio Pepino. Então, ele entra pela Enio Pepino na frente do caminhão. O caminhão não consegue frear e para evitar a pancada, devido à velocidade que vem na BR mesmo, ele acaba rodando na pista. Agora, a gente pode ver que inclusive o motociclista acaba de cair aqui no acesso à BR-163. A gente flagrou aqui essa imagem porque tem um buraco ali. Então, é até muito perigoso esse buraco que fica ali na lateral, entre a BR e também a rua Colonizador Enio Pepino. A gente pode ver que tem um buraco nesse local perigoso para quem vai acessar a BR-163 aqui. É naquele acesso mesmo, onde aquele motociclista foi subir na BR-163, que o veículo subiu. Quando o veículo pegou a BR-163, o caminhão vinha, obviamente, na velocidade da BR aqui, como a gente está vendo agora um caminhão de carga passar. E ele não conseguiu frear, né? Para evitar o choque com o veículo, ele freou aqui e acabou rodando na pista e parou desse jeito aqui, virado no sentido contrário que ele estava e com os destroços aqui no local. Felizmente, não teve vítimas. O motorista não se feriu e também não atingiu nenhum outro veículo ou até mesmo a motocicleta que pudesse estar passando pelo local. Agora, olha só o perigo, gente. Além desse destroço que ficou aqui na BR-163, a gente pode ver que a parte do eixo do caminhão se soltou. Olha só o perigo dessa peça também, né? Atingiu outros veículos, outros motoristas aqui, ó. O eixo acabou se soltando deste caminhão. O prejuízo é gigante. E agora, se você me pergunta onde está o motorista do veículo, do utilitário, ele seguiu viagem. Não parou. O prejuízo ficou somente mesmo para o caminhoneiro.